Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e como sempre, dando recadinho. Visitem meu site lulamper.com.br Olha, muitas peças lindas lá. Curso maravilhoso. Vão lá. Depois vocês me falam alguma coisa, tá bom? Olha, hoje nós vamos fazer essa almofada. Há seis anos, uma cliente me pediu uma almofada pra que ela ia viajar, ia de carro e queria bem confortável e ela disse, eu amo coruja. Então, eu criei essa aqui, né? Eu fiz quatro almofadas pra ela. E agora eu falei também no grupo Lulamper Moldes que eu ia fazer essa peça para as minhas e meus seguidores. Então, vou cumprir agora a promessa. Vamos lá começar? Gente, eu tô usando o tricoline, tá? Vamos lá. Para o corpo dessa almofada vocês vão precisar cortar um retângulo de 37 por 27 centímetros. Isso aqui é opcional. Eu estruturei com acrilom, aquela manta fina, né? Manta acrílica, tá? Essa aqui é aquela média, né? Não é fina, tão fininha, é uma média. Aquela que tem quatro camadas. Uma peça de 27 por 23 centímetros. Essa é a parte de trás, aonde vai o zíper, tá? 27 por 20 centímetros. O zíper de 25 centímetros, tá? O que eu ia medir é 25 centímetros. Olha, eu vou usar esse aqui, bege, porque eu não tenho vermelho. Mas usem da cor, tá? Embora eu vou fazer ele, deixar ele embutido. Exatamente por causa dessa cor, tá? Que não tá nada. É o número 3 Esse zíper Para os olhos Os moldes já estão no grupo Lulamper Quem tiver interesse nos moldes O link está aqui abaixo E está aqui na tela também Acessem, tá? Na descrição do vídeo, cliquem em mostrar mais Acessem esse grupo No Facebook Peçam participação que eu aprovo Ok? Para os olhos e nariz Eu tô usando o termocolante Comum, tá? Aqui, duas peças Do maior, duas do menor, né? Claro que ela tem dois olhos, igual nós E o nariz Tá? Isso aqui são os moldes, né? Vocês vão cortar desse mesmo tamanho do molde Dos moldes Essa é a parte de cima, né? Da testa Também Aqui ele vai estar assim Como dobra do tecido Vocês vão fazer isso Riscar, né? Dobrar, dobrar, né? E riscar Vamos fazer isso aqui Aqui fica do mesmo tamanho em cima E vai pelo risco Observe como é que vai ficar assim, tá? Então os moldes vão estar lá E vocês vão fazer dessa forma Riscar e costurar Então essa aqui é a testa Eu tô usando também a manta acrílica Essa aqui é a barriga Olha, são duas peças, tá? Eu já Tá aqui Duas peças É que eu já Pra adiantar Eu já Costurei Só costurei aqui, olha Essa parte de cima Nas laterais E embaixo não E dei um piquezinho aqui Barriga, mesma coisa Duas peças Tá com a manta Já fiz a costura Pelo risco E já fiz os piques Tá? Assim, ó As asas Também Para cada asa Dois tecidos E a manta Que tá aqui embaixo Dois tecidos E a manta Olha como eu fiz Isso aqui é o molde Fiz assim Observe que aqui embaixo Na lateral Fica do mesmo tamanho Risquei E costurei pelo risco Aí eu virei o molde Fiz na outra peça Tá? Já fiz os piques Aqui E nessa parte Eu fiz um cortezinho Tá? Para essa parte Que vai ficar A testa, né? Que eu digo que são as orelhinhas Tá aqui o molde Olha Essa parte aqui Fica do mesmo tamanho Só vai riscar Nessa parte de cima Tá? Duas peças Dessa A manta Duas peças E a manta Para os pés Duas peças Para cada E a manta Aqui, ó Colocar assim Riscar E costurar pelo risco Essa outra também Ah Para o enchimento Eu estou usando aqui O TNT E estou usando também A fibra siliconada Como é que eu fiz? Eu cortei O TNT Ele tem que ficar Do mesmo tamanho Do corpo Da Da almofada Que é 37 Por 27 Tá? Aí Corta Costura com o pezinho de máquina E enche Deixo uma abertura Eu fiz essa abertura Aqui Deixei aqui Depois eu fiz uma costurinha Fechando Tá? Ficou assim Olha Todas essas peças Que eu mostrei Para vocês Eu vou desvirar Passar ferro Para poder Posicionar Tá? Todas elas Por exemplo Essa aqui Só vou desvirar Assim, né? E passar ferro Tá? Todas elas Olha Eu vou fazer isso Só para vocês Entenderem melhor Agora vamos Colocar o zíper Deixa eu ver A maior Menor Olha Vamos começar Pela peça menor Do zíper Vamos fazer assim Eu já marquei aqui Um centímetro Tá? Aí nós vamos Posicionar aqui O zíper Vou costurar Com o pezinho De Com o pezinho Para zíper Vou desvirar E vou Fazer uma costurinha Rente Aí eu venho Com a outra Que é a maior Vou posicionar Aqui também Observando Que ela tem Que ficar Bem certinha Com essa outra Vou passar Um pezinho De zíper Vou Colocar Para cá Eu marquei Aqui Que é nessa dobra Que vocês vão Deixa eu falar Que eu esqueci Dois centímetros e meio Tá? Aí eu já Marquei Então Nesses dois centímetros e meio Eu vou fazer isso Isso aqui Eu já passei Na costura Nessa marca Dos dois centímetros e meio Eu vou passar Uma costurinha De um centímetro e meio Daqui pra cá Essa costurinha Vai pegar Em cima Dessa parte Aqui De baixo Que é pra mim Poder embutir Da mesma coisa Eu vou fazer aqui Aí depois Eu vou só Desvirar Assim Ou seja Só essa partezinha Aqui Que vai ficar presa Tá? Um centímetro e meio Daqui pra cá E um centímetro e meio Daqui pra cá Que vocês vão costurar Aqui Tá? Então vamos lá Vou começar Um centímetro Um centímetro Um centímetro Já posicionei o zíper, né? E passei uma costura aqui em cima. Ficou assim, ó. Tem que passar a costura pra... Quando eu dobrei, eu fiz essa costura. Aqui o zíper ficou embutido. Olha. Tá? Então, aí depois que faz isso, pega essa outra parte, que é a parte da frente, e vai medir. A de baixo, onde tem o zíper, ela vai ficar um pouco maior. Aí, vocês vão cortar, que eu já cortei essa aqui, tá? Bota de um lado assim e tira o excesso. Tem que ficar duas partes do mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Todas essas peças aqui, eu já passei a ferro. Encontrei o meio, fiz isso aqui, ó, né? Encontrei o meio e já marquei essa parte da frente. Agora, vamos posicionar as peças. Olha. Essa eu coloco aqui, que ela fica do mesmo tamanho, tá? Então, não tem necessidade de cortar. Vamos colocar nessa posição. E desse lado. Assim. Vamos colocar, já encontrei aqui o meio da barriguinha. Tô colocando meio com meio. Vou posicionar aqui. Vou passar uma costura prendendo essa parte de baixo. Pezinho de máquina. Aqui também. Olha, nessa parte aqui, eu vou prender tudo isso aqui com o pezinho de máquina. Depois que eu prendi, eu vou posicionar as outras partes. Essa aqui é a orelhinha, ela vai aqui. Tá? Posicionei, aí eu vou colocar essa aqui. E a outra aqui. Observe como tá ficando, gente. Aqui. Essa outra. Aqui. São as asas. E a outra do outro lado. Aí, vou passar também um pezinho de máquina aqui. Outro aqui. E nessas asas também. Aí, como aqui eu sei que é o meio, eu vou posicionar os pés. Vou colocar juntinho. Olha, aqui tem o meio. Bem aqui é o meio, tá? Eu tô centralizando os pés. Vou colocar assim. E vou também passar um pezinho de máquina. Tá? Depois é que nós vamos posicionar os olhos. Nariz, tá? Primeiro vamos fazer isso. Vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês, tá? Isso aí é muito fácil. Já prendi todas as peças. Pode observar aí que eu fiz tudo com um pezinho de máquina, conforme eu falei pra vocês. Aqui atrás, ficou assim. Já posicionei os olhos, né? Tirei o papelzinho. Deixa eu ajeitar isso daqui. Pronto. Posicionei. Tá? Eu vou fazer um zigue-zague em todas essas pecinhas, tá? Nariz e os olhos. Fazer um zigue-zague pra prender bem, né? Depois que eu fizer esse zigue-zague, eu vou fazer isso aqui. Vou abrir o zíper e vou prender. Aí, vou fazer uma costurinha, pezinho de máquina, em toda a volta. O zíper tá aberto porque eu vou desvirar por aqui. Tá? Depois que eu desvirar, vou passar... Agora eu vou passar ferro antes, pra fixar bem essas pecinhas, tá? Passar ferro novamente. Depois que desvirar, eu já vou colocar o enchimento e a peça já está pronta. Ok? Antes de colocar o enchimento, eu quero mostrar pra vocês como ficou. E olha, eu fiz... Normalmente, eu faço isso aqui... É a questão do pé te aplique, né? Eu faço com ponto caseado. Eu fiz questão de fazer na zigue-zague, na máquina simples. Porque eu sei que a grande maioria tem máquina simples. E observe como fica perfeito o ponto. Tá? Então, não tem por que deixar de fazer. Ah, porque eu não tenho. Minha máquina não faz ponto caseado, não. Mas ela faz o zigue-zague. Tá? Eu regulei a minha. Fiz regulagem no 2,5. E no zigue-zague do tamanho médio. Então, fica, olha. Perfeito. Tá? Aí, eu vou colocar o enchimento. Vou mostrar como é que ficou atrás. Ficou assim. Ficou bem embutidinho aqui. Tá? Agora, eu vou colocar o enchimento. Gente, deixe seus comentários aí embaixo. Já viram coisa mais linda? Uma almofada mais linda do que essa? Olha que coisa linda que ficou. Meninas e meninos. Mais uma peça pronta. Estou sempre pensando em vocês para fazer o melhor. Olha, uma peça exclusiva. Lulamper. Tá bom? Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo.